Os gnósticos seguem seu caminho, mas os cristãos não gnósticos não buscam, e que apague os dizendo. Aqueles que são ignorantes não procuram por Deus, não indagam sobre Deus. O homem insensato ouve o chamado, mas ignora de onde provém. E aí fica o que? Angustiado. E não perguntou durante a pregação, onde está o templo? Aqui a imagem do templo. Onde está o templo a que devo ir para prestar a minha adoração? Essa é a grande pergunta que a gente faz na nossa jornada espiritual. É a gente ter a coragem de fazer a pergunta. A pergunta lá do Parsifal, na literatura dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Santo Grau, ele vê a procissão do grau, ele vê o grau, ele senta ao lado do rei, mas ele não faz a pergunta. Ele não pergunta a quem é o grau? Ao grau serve? O que é o grau? Ou como posso te ajudar? E aí, quando ele não faz a pergunta, quando ele acorda, o castelo sumiu. Então, aquele que não pergunta é aquele que não procura, aquele que não está buscando, ele é insensato. A gente precisa procurar onde está o templo para a gente ter o direito de entrar nesse templo. E esse templo pode representar o nosso próprio templo interior, ou o templo onde estão os cavaleiros do Cristo. Aqueles que acreditam nas pregações que ouvem, sem questionamentos, e que aceitam o culto que lhes foi estabelecido, não apenas permanecem ignorantes, mas se encontrarem alguém que pergunte sobre sua salvação, imediatamente o censurarão e o farão calar-se. Segundo, esses inimigos asseguram que são os pastores de almas. Então, aqui a Pagos está falando, os que ficam só ouvindo as pregações, sem questionamentos, aceitam o culto, esses, eles permanecem ignorantes. E quando eles encontrarem alguém que questiona, que pergunta, que se coloca numa ação ativa em sua busca espiritual, vão censurar essa pessoa e pedir que ela cale-se, e vão silenciar essa pessoa. Porque quem questiona, quem duvida, quem faz críticas, esse vai ser calado, vai ser silenciado, porque é muito confortável a gente só querer concordar com tudo. E esses que são, que só ouvem passivamente, sem se colocarem de modo ativo na sua busca, são os que se dizem pastores de almas, né? É uma crítica que os gnósticos estão fazendo aos padres. Eles não percebem que ela, a alma, possuía um corpo espiritual invisível. Pensam, nós somos seus pastores, dela a quem alimentamos. No entanto, não percebem que ela conhece outra forma que está escondida deles. Esta, seu verdadeiro pastor, lhe ensinou pela gnose. A ideia do pastor, ela é muito importante no gnosticismo e no hermetismo, não só no cristianismo tradicional. O pescador de almas, ou o pastor da ovelha desgarrada, né? Não é a pessoa que saiu da igreja, é aquele que está em sofrimento, e se afastou do caminho, e precisa ser acolhido. Precisa ser auxiliado, com compaixão, né? Não com uma vara. E a gente encontra no Corpus Hermeticum, um dos, acho que é o primeiro texto, ou um dos mais importantes do Corpus Hermeticum, é o quê? O Poimandris. Poimandris é o pastor das almas. É o representante do logos no mundo. Aquele que guia a alma em direção ao luz. Que é a mente divina. Que é a barbelô dos gnósticos. E o verdadeiro pastor, ele faz o quê? Ele ensina pela gnose. Pelo conhecimento que desperta, pelo conhecimento que liberta. Ao usar o termo comum para bispo, Poimand, pastor, o autor refere-se aparentemente aos membros do clero. Eles não sabiam que os cristãos gnósticos tinham acesso direto a Cristo, o verdadeiro pastor da alma. E não precisavam de sua liderança. Porque o verdadeiro pastor não é Jesus, é o Cristo em nós. O pastor do Corpus Hermeticum é o logos em nós. Que é aquilo, aquela força divina interior, a centelha de luz, que nos dá clareza de escolha, clareza de vida. Que limpa as impurezas da alma e da orientação verdadeira. Não como um espírito que orienta, não como uma entidade, não como um Deus ou um ser. Mas a centelha de luz, que ilumina a nossa mente. Esse é o pastor da nossa alma. Veja como é simbólico. E os gnósticos tinham o quê? Acesso direto a isso. Porque eles sabiam que isso está acessível a todo aquele que busca. Nem esses supostos pastores percebiam que a verdadeira igreja não era visível, a comunidade que eles presidiam. Mas que ela tinha um corpo espiritual invisível. Ou seja, incluía apenas os seres espirituais. Só Cristo e eles próprios sabiam quem eram. Além disso, esses estranhos ao credo tomavam vinho, tinham relações sexuais e trabalhavam em negócios usuais, como os pagãos. E para justificar a sua conduta, oprimiam e difamavam os que haviam atingido agnoses e praticavam a renúncia. E aí que os gnósticos são chamados de radicais. Por quê? Porque eles não ficavam no meio termo. Eles levavam o caminho a sério. Se a gente escolhe algo para a nossa vida e a gente não se compromete com aquilo, a gente sempre vai ficar se sentindo dividido. E sempre vai sofrer. Então o gnóstico é aquele que vai de cabeça. Ele decide que vai seguir um caminho e ele se compromete com esse caminho. Não sem dificuldades, né? Não estou dizendo que é simples. O gnóstico declara. Não temos interesse algum quando nos causam coisas malignas. E os ignoramos quando nos amaldiçoam. Quando eles expõem sua vergonha diante de nós, olhamos para eles calados. Enquanto trabalham em seus negócios, vivemos com fome e sede. É só aquele comentário sobre, olha só como eles estão interessados no ganho material da igreja, né? No ganho próprio, no ganho egóico, na busca por poder. Eu compartilhei hoje no Instagram e no Facebook uma frase do Eric Fromm. Não vou saber se é psicólogo ou psicanalista. Se alguém souber, me corrija. Falando, né, que geralmente a pessoa que mais busca poder não é a pessoa forte, é a pessoa fraca. que precisa, através da manipulação dos outros ou da busca por aplauso, se mostrar poderoso ante ao mundo. Mas essa pessoa está em sofrimento, né? Na psicologia. E os gnósticos vão dizer, vocês estão aí buscando poder, mas nós estamos buscando a sabedoria. Então, a gente não tem interesse. Vocês ficam aí nos amaldiçoando e a gente não está nem aí. O que nos importa é a nossa senda interior. Esses inimigos, diz Apagels, penso eu, estavam seguindo o tipo de conselho prescrito por líderes ortodoxos como Irineu, Tertuliano e Hipólito para lidar com os hereges. Em primeiro lugar, recusavam-se a discutir a norma da fé e doutrina comum. Tertuliano adverte que os hereges e os filósofos faziam as mesmas perguntas e impeliam os fiéis a rejeitá-las. E aí diz o Tertuliano, é preciso rechaçar todas as tentativas de produzir um cristianismo misto, composto por influências do estoicismo, do platonismo ou da dialética. Não queremos nenhuma controvérsia inquisitiva sobre a posse de Cristo, nenhuma indagação sobre a fruição do Evangelho. Com nossa fé, não desejamos uma crença maior. Lamentava, quem é em Tertuliano, que os hereges acolhessem todos que aderissem a eles. Por que não se importam com seus diferentes tratamentos dos tópicos? Desde que houvesse consenso para acessar a cidade de uma única verdade. Contudo, essa metáfora indica que os gnósticos não eram nem relativistas, nem céticos. Como os ortodoxos, eles procuravam a única verdade. Porém, tendiam a considerar todas as doutrinas, especulações e mitos, os seus e os dos outros, apenas como abordagens da verdade. Os ortodoxos, ao contrário, identificavam sua doutrina como a verdade em si, a única forma legítima da fé cristã. Tertuliano admite que os hereges alegavam ter seguido o conselho de Jesus, buscar e achareis, batei e observosá. No entanto, isso significa, declara, que Cristo ensinou algo definitivo, o conteúdo do dogma da fé. Após ter ela achado e acreditado nela, o cristão nada mais tinha a procurar. Vejam que interessante. O tertuliano, ele é do século II. Final do II e início do III, se eu não me engano. Então, ele está ali no ano 190, 200, 210. Ele está reclamando abertamente que esses gnósticos estão se misturando com os filósofos. Que eles estão colocando elementos de cristianismo misto, com influências de estoicismo e platonismo, e a dialética aristotélica e tudo. E, para ele, isso era um problema. Já os gnósticos viam a filosofia como forma de representar a verdade. E, por isso, eles acolhiam todos que aderiam a essas ideias. Não porque eles dissessem que, nesse sentido relativista, de tudo é verdade, tudo é válido. Não. Para os gnósticos, há uma verdade e há uma falsidade. Mas a verdade se apresenta de diversas formas no mundo. E, por isso, eles não rejeitam os diferentes deles. Eles procuram a verdade, mas consideram os mitos e as filosofias como formas de abordar essa verdade. E aí, os textos gnósticos vão dialogar com ideias platônicas. Eles vão se apoiar em ideias platônicas. Eles vão falar do logos como os estoicos também falavam do logos. Eles vão, no apócrifo de João, falar de um conceito estoico, que é o conceito de que a cessação dos movimentos, das paixões, traz a verdadeira felicidade. Não é ioga. Parece ioga de Patanjali, né? Então, os gnósticos, eles estão muito mais próximos da filosofia e dessa busca da verdade desapegada de um credo particular e que acolhe o diferente do que estavam aqueles que representavam a igreja e se achavam donos da única e verdadeira fé. E isso, quando a gente busca o sentido real do ensinamento ou a sabedoria de trás do ensinamento, mostra a grande diferença que tem entre uma igreja que te obriga a aceitar um salvador como o único caminho e um texto gnóstico, esotérico, metafísico, filosófico, místico ou o que for, que te ajuda a encontrar essa verdade dentro de você mesmo. Deve-se excluir quem busca o que jamais achará, pois está procurando onde nada pode ser achado. Então, ou seja, não adianta a gente ficar procurando se a gente está procurando no lugar errado. Não adianta a gente buscar o ensinamento profundo e secreto de Jesus numa missa tradicional. A gente pode achar respingos da verdade, respingos desse ensinamento. O uso de algumas terminologias, um pouco daquelas palavras, mas se a gente quer buscar, a gente tem que buscar o lugar certo. A gente não vai encontrar a verdade do Buda e do Dharma lendo charlatões do século XX que se autoproclamam mais iluminados do que o próprio Buda. Então, aqui é o quê? É discernimento. Sempre, sempre, sempre. Primeira etapa de uma busca espiritual tem que ser saber escolher, saber discernir e saber também rejeitar aquilo que não presta, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse papinho de que tudo é válido, tudo é bom, tudo leva à verdade, porque não. tem coisa que é enganação e a gente não tem que ter medo de declarar isso. Então, deve-se excluir quem busca o que jamais achará. Está procurando onde nada pode ser achado. Excluamos aqueles que estão sempre batendo porque batem onde não há ninguém para abrir. Também aquele que está sempre perguntando visto que nunca será ouvido, pois pergunta a quem não ouve. Se a gente busca no mestre falso, no lugar inadequado, a gente não vai ter resposta. Não adianta só esperar ser salvo, a gente tem que ser um bom questionador. Irineu concorda. Segundo esse procedimento, alguém estará sempre indagando sem jamais encontrar nada, porque rejeitou o método da descoberta. O único caminho seguro e preciso, diz ele, aí a opinião do Irineu, é aceitar a fé ensinada pela igreja reconhecendo os limites da compreensão humana. Só que aí eles fazem o quê? Eles distorcem isso, né? Eles falam assim, olha, a compreensão humana é muito limitada, então você só precisa aceitar o que eu estou te dizendo. Aí ele está, o quê? Manipulando as pessoas, né? Como vimos, esses inimigos, entre aspas, dos gnósticos, seguiam o conselho dos padres da igreja para assegurar as reivindicações do clero contra os cristãos gnósticos. Também tratavam os gnósticos impenitentes como excluídos da fé cristã e, por fim, afirmavam o valor de um trabalho e de uma vida familiar normal em detrimento do ascetismo radical. Enquanto os católicos cristãos e os gnósticos radicais assumiram posições opostas, cada um deles alegando-se representantes da igreja e denunciando-se mutuamente como hereges, tem esses dois, né? Que ficam se acusando, mas aí a Pagas vai falar, mas tem os valentinianos. Os valentinianos são sempre mais suaves. Eles adotam uma postura medial. Resistindo à tentativa ortodoxa de classificá-los de estranhos ao credo, identificavam-se como membros totalmente integrados à igreja. Olha que engraçado. Os valentinianos, eles entravam no meio da igreja e falavam, não, nós somos cristãos, nós somos membros da igreja. Só que aí eles se mostravam mais cristãos e mais gnósticos na sua prática. No entanto, os valentinianos engajaram-se em um debate interno veemente sobre a questão oposta, o status de cristãos católicos. A discordância entre eles em relação ao tema foi tão séria que a crise que a crise por fim dividiu os seguidores de Valentino em duas facções diferentes. Os cristãos católicos estavam incluídos na igreja, o corpo de Cristo? Então, tinha os valentinianos que incluíam os católicos e tinha os valentinianos que excluíam os católicos. A facção oriental dos valentinianos disse que não. Sustentavam que o corpo de Cristo, a igreja, era puramente espiritual, consistindo apenas em seres espirituais que haviam recebido agnoses. A ideia de uma congregação invisível, de uma igreja interna. Teodoto, o renomado professor do grupo oriental, definia a igreja como a estirpe dos escolhidos. Aqueles escolhidos antes da criação do mundo. Sua salvação estava assegurada, predestinada e era exclusiva. Como tertuliano em seus últimos anos de vida, Teodoto pregou que só aqueles que tivessem recebido uma inspiração espiritual direta pertenciam à igreja espiritual. Só aqueles que colocaram o pé na senda podem fazer parte de uma fraternidade da luz. Mas Ptolomeu e Heracleon, aqui está Herácleo, eu só consigo ler Heracleon, os professores mais eminentes da escola ocidental dos valentinianos, então, no lado oriental dos valentinianos tem Teodoto, no lado ocidental, Ptolomeu e Herácleo. Eles discordavam do ponto de vista do Teodoto. Opondo-se a Teodoto, diziam que o corpo de Cristo, a igreja, consistia em dois elementos distintos, um espiritual e o outro carnal. Isso significava, explicaram, que os cristãos gnósticos e os não gnósticos, ambos, pertenciam à mesma igreja, como dois aspectos da mesma congregação. ao citarem as palavras de Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, mencionavam que os cristãos que não possuíam agnoses, a grande maioria, eram os muitos que recebiam o chamado. Por sua vez, os cristãos gnósticos pertenciam aos poucos escolhidos. Heracleon ensinou que Deus lidera a compreensão espiritual para o bem dos demais. E não é só para a libertação própria, é para receber o conhecimento e poder fazer o bem aos outros, para que eles fossem capazes de ensinar os muitos e transmitir-lhes agnoses. O professor gnóstico Ptolomeu concordou, Cristo abrigava dentro da igreja cristãos espirituais e mundanos, com o objetivo de finalmente converter todos à espiritualidade. Todos têm que ter acesso ao ensinamento e cada um no seu ritmo vai encontrar o seu caminhar. Nesse inteirinho, ambos pertenciam a uma só igreja, ambos eram batizados, ambos compartilhavam as celebrações das massas, ambos faziam a mesma confissão. O que os diferenciava era o nível de entendimento. Esse tipo de abordagem eu acho legal também para a gente lembrar de nunca excluir as pessoas, de a gente não se achar melhor que os outros e não usar essa busca espiritual e esse conhecimento para adotar uma postura arrogante ou de achar que é mestre dos outros. Então, há uma diferença no nível de entendimento, mas a gente não sabe como é a jornada espiritual de cada pessoa que está convivendo com a gente. Então, a gente se colocar como membros da mesma congregação e perceber nessa busca uma oportunidade também de trazer o ensinamento para os outros é uma atitude muito cristã, a meu ver. Então, os cristãos não iniciados veneravam o Criador de forma errônea. Os valentinianos achavam isso como se fosse Deus. Então, eles confundiam o Deus desconhecido com o demiurgo. Acreditavam em Cristo como aquele que o salvaria do pecado e que ressuscitara. Eles os aceitavam em razão da fé sem compreender o mistério da sua natureza ou de suas próprias. Então, não compreendiam. Eram os psíquicos dos gnósticos. Mas os psíquicos eles estão no caminho também. Eles estão no caminho moral, no caminho religioso, no caminho de fé ali. No momento, algum estalo dá e as coisas vão se tornando mais filosóficas talvez, né? Mas os que haviam recebido a gnose reconheciam Cristo como o enviado do Pai da Verdade, que lhes revelara que suas naturezas eram idênticas à dele e à de Deus. E aí é que a grande revelação. Depois de ser algo que você cultua fora de você e você só presta homenagem e você só faz reverência e você tem fé e dedicação, você compreende num segundo nível que a natureza da verdade está dentro de você. Que o divino é você mesmo. só que aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia porque não é pra gente pegar o nosso ego cheio de impureza e implodir ele achando que olha, eu sou muito divino vou virar um deus aqui. Porque aí você vai virar uma aberração. Esse é o perigo. É você perceber que o divino está em você mas você precisa de um caminho de esculpir a si mesmo pra poder libertar esse divino. Pra que ele possa agir livremente, né? E ser feita a sua própria vontade. nesse sentido. O pai que está em nós que seja feita a vontade dele que é o divino em nós. Então pra ilustrar essa relação entre o que acredita e o que percebeu que a sua natureza é idêntica à do próprio Deus o Heracleão oferece uma interpretação simbólica da igreja como um templo. Os que eram cristãos comuns ainda não gnósticos faziam a sua adoração como os levitas no pátio do templo excluídos do mistério apenas aqueles que possuíam agnoses podiam entrar no santuário que significava o lugar onde os espiritualizados adoram ao divino contudo um templo a igreja engloba ambos os lugares de veneração olha só aqui o Heracleão ele está fazendo uso completo da linguagem das escolas de mistério ele está falando do santuário do sanctum santorum ele está falando do pátio ele está falando da camada externa do átrio do pátio e da câmara interior é a mesma coisa que o plotino vai falar é a mesma coisa que o próclo vai falar é bem interessante e isso engloba ambos os locais da veneração você engloba os seus irmãos menores e os irmãos maiores nos irmãos da Rosa Cruz o autor valentiniano de um outro texto apócrifo chamado interpretação do conhecimento concorda com esse ponto de vista ele explica que embora Cristo tenha vindo ao mundo para o bem da igreja e dos mortais entre aspas essa igreja o local da fé o local da fé estava fragmentado e dividido em facções alguns membros haviam recebido dádivas espirituais poder de curar profetizar e acima de tudo acima de tudo o dom da agnose e outros não porque é normal cada pessoa está num momento de sua jornada o mestre ignóstico expressa sua preocupação pois essa situação quase sempre provoca hostilidade mal entendidos por quê? porque as pessoas caem no erro da competição aqueles que eram mais avançados espiritualmente tendiam a afastar-se dos cristãos que consideravam ignorantes e aí é que eles erram porque eles estão rejeitando as pessoas e hesitavam em partilhar suas percepções com eles e os desprovidos de inspiração espiritual invejavam aqueles que discursavam em público durante os cultos e que falavam sobre profecia ensinamento e cura dos outros e aqui surge o mesmo erro lá do Yaldabaon a separatividade a divisão o eu e o outro e tratar o outro como alguém que eu vou invejar que eu vou desprezar que eu vou ser inimigo que eu vou competir que o meu ego se incomoda e não perceber a unidade entre nós faz criar essas divisões internas nas comunidades em vez de cooperação o autor dirige-se a toda a comunidade ao reconciliar os cristãos gnósticos e os não gnósticos utilizando uma antiga metáfora lembra a eles que todos os fiéis são membros da igreja o corpo de Cristo primeiro recorda as palavras de Paulo como o corpo é único e tem muitos membros e todos esses membros embora sejam muitos são um só corpo assim é Cristo o olho não pode dizer para a cabeça não preciso de você nem a cabeça para os pés não preciso de você e isso aqui é bem uma linguagem que a gente encontra em monastérios também ou nos textos da Blavats que a gente encontra a ideia de um relógio em que cada engrenagem tem a sua importância ali então é a gente perceber que cada um tem que fazer o seu papel nessa vida nessa encarnação nesse mundo e o importante é a gente saber qual o papel é mais adequado para nós qual que é mais natural para nós e sempre colaborar e apoiar o outro porque juntos todos juntos somos fortes lembrei do salte em bancos deixa para lá então continua a pregar para aqueles que se sentem inferiores privados de poderes espirituais e ainda não são iniciados gnósticos aqui é o texto que continua a falar não acuse a sua cabeça Cristo por não lhe ter criado como um olho em vez de um dedo e não sinta inveja de ser um olho uma mão ou um pé ao contrário agradeça por não existir fora do corpo aos espiritualizados que possuem ignoses e receberão dádivas ele diz alguém possui um dom profético partilhe sem hesitação não se aproxime do seu irmão com inveja como você sabe que alguém é ignorante você se comporta como um ignorante quando os odeia e tem inveja deles como Paulo ele pede a todos os membros que se amem uns aos outros trabalhem e sofram juntos sem diferenças entre cristãos maduros e imaturos fiéis gnósticos e comuns de modo a assim compartilhar em verdadeira harmonia segundo a escola ocidental dos gnósticos valentinianos então a igreja inclui a comunidade dos católicos cristãos mas não se limita a ela grande parte dos cristãos alega não percebe até mesmo os elementos mais importantes da igreja o elemento espiritual que consiste em todos possuírem a gnose do ponto de vista do bispo é claro a posição gnóstica era ultrajante tanto o bispo não gostava esses hereges questionavam seu direito de definir o que considerava sua própria igreja tinha a audácia de debater a participação ou não dos cristãos católicos e diziam que seu grupo formava um núcleo essencial a igreja espiritual ao rejeitar esse elitismo religioso essa ideia de que há um núcleo interno diferente de um núcleo externo os líderes ortodoxos tentam construir uma igreja universal para todos por compaixão ou para todos por diluição e destruição do que há dentro na câmara interna aí é que é o problema desejando abrir a igreja para todos acolheram membros de todas as camadas sociais muito bom de qualquer origem racial ou cultural cultos ou iletrados todos é evidente que se submetessem ao seu sistema organizacional os bispos opuseram-se àqueles que desafiavam quaisquer dos três elementos do sistema doutrina ritual e hierarquia clerical e os gnósticos questionavam todos eles os gnósticos não dão sossego apenas com a supressão do gnosticismo foi possível aos líderes ortodoxos estabelecer esse sistema de organização que uniu todos os fiéis em uma única estrutura institucional eles não permitiram que houvesse distinção de classes sociais entre os membros assim como entre o clero e o laicismo nem toleraram os que reivindicaram dispensa da conformidade da doutrina da participação em rituais e obediência à disciplina administrada pelos padres e bispos aqui é o que a ideia é original infelizmente isso aqui logo depois começou a ter a igreja dos ricos a igreja dos pobres e tem distinção e tem separação e tem preconceito tem tudo hoje a gente encontra pessoas boas almas boas pessoas como o padre Júlio Lancelotti que abre a igreja para os moradores de rua não morrerem de frio que se preocupa com as pessoas que demonstra esse espírito cristão mas nem sempre é assim as igrejas gnósticas que rejeitavam esse sistema em virtude de formas mais subjetivas de afiliação religiosa sobreviveram como igrejas por só uns poucos cem anos por quê? porque as igrejas gnósticas consideram que a verdadeira igreja é a igreja invisível e portanto a afiliação é subjetiva e portanto como instituição como poder material eles não duraram eles se transformaram em outras coisas ao longo dos séculos e vão surgir com outros nomes e outras linguagens se a gente acredita na existência de um de um colégio invisível de uma igreja interior mas ela vai mudando de nome para sobreviver e aqui acabamos o capítulo 5 o próximo capítulo vai falar sobre esse autoconhecimento como conhecimento de Deus eu vou parar de compartilhar e aí depois eu vou trazer duas passagem do Corban do Corban do Corban do Corban